Fala gente, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, finalmente chegou a hora das lives assistindo Naruto na roxinha, finalmente, finalmente, eu voltei de viagem e agora eu tô levando muito a sério esse trampo aqui na internet de volta, entendeu, eu tô reconstruído, eu tô preparadíssimo pra entrar nessa aventura aí, entendeu, essa aventura dos animes, essa aventura japonesa aí, acho que Naruto é japonês né, e é isso aí gente, papo é reto, eu vim aqui só fazer um comunicado pra vocês porque hoje, agora, há 20 minutos atrás eu fiz minha primeira live na roxinha, mas você acha que eu esqueci de você? Claro que não, porque eu sou muito grato a vocês, por isso que eu não comecei o primeiro episódio, eu só fiz o teste ali de a minha cabeça né, a minha tela está aqui, aqui está o narutinho, aqui as minhas redes sociais, aqui o chat, fiz tudo certinho lá, entendeu, pra ficar top mesmo o bagulho, e eu vou começar a assistir amanhã, deixa eu ver que dia que é, porque eu não sei nem que data que é amanhã, eu quero ver certinho, porque eu vou postar esse vídeo hoje ou amanhã mesmo, então, se for amanhã que eu postar esse vídeo, vai ser hoje a data, enfim, vocês entenderam né, é o seguinte, vai ser amanhã dia 2, que vai ser quarta-feira, dia 2 de dezembro, certo? É dezembro né, se eu não tiver perdido, é, é assim, então dia 2 do 12, a gente vai começar a primeira live assistindo Naruto, eu vou assistir acho que uns 4 episódios ali, estou aqui apenas para comunicar a vocês, que o bagulho vai ser louco, que eu vou começar e que vai ser interessante pra caramba, a gente assistir junto. Então, se você não me segue ainda na roxinha, está aqui no primeiro comentário fixado e também no link da descrição, entendeu, junto com todas as minhas redes sociais. Eu não vou mais fazer comunicado aqui, eu vou fazer comunicado assim pelo Facebook, que também está na descrição, quando eu quiser falar de lives e tals, e eu acho que se eu não deixar lives salva lá na roxinha, eu vou deixar no Facebook, enfim, eu não sei muito bem mexer nisso aí, eu só tenho medo de tomar banho, deixar as lives lá assistindo Naruto, então eu vou deixar no Facebook, de qualquer jeito eu quero que você me siga no Facebook, me siga na roxinha e amanhã a partir das 19 horas, 18 e meia, às 19, eu vou começar a live, vou começar a primeira live na roxinha, vai ser legal pra caramba, estou aqui comunicando a vocês, amanhã, às 19, no site roxo, eu vou estar assistindo Naruto, e começando toda essa aventura, começando a assistir este anime que é muito legal, que eu estou muito empolgado, espero não me decepcionar, assim, eu sei que no começo é igual Dragon Ball, entendeu, é cheio de frufru, entendeu, cheio de mimimi, mas é normal, entendeu, é mais ligado a crianças, né, tipo, pelo menos Dragon Ball é, né, agora Naruto eu não sei, mas assim, estou preparado pra isso, estou tranquilo, estou feliz, vou estar ali conversando com vocês, vou estar assistindo, então é amanhã, repito, mais uma vez, não quero ser chato, mas eu quero deixar isso muito bem claro, dia 2 do 12 às 19 horas, quarta-feira, a gente vai começar a assistir Naruto, Naruto, então eu quero que você assista comigo, eu quero que você acompanhe, porque eu vou assistir tudo, se eu não tomar banho, a única chance é você tomar banho, mas aí eu mudo de site, sei lá, mas eu vou assistir tudo com vocês, beleza, vou assistir desde o clássico ao Shippuden, se eu falar errado me perdoa, porque eu sou leigo mesmo, entendeu, eu sou leigaço, é por isso que eu estou tão empolgado pra começar a assistir e reagir junto com vocês, né, e até o último é Boruto, né, é isso que falaram pra mim, mas eu particularmente não entendo nada, e eu quero começar a entender junto com vocês, como eu falei, o que eu quero pedir pra vocês é que me sigam em todas as redes sociais que estão na descrição, me sigam no site roxo, estejam lá às 19, e vai ser bem legal, eu também vou fazer lives jogando Call of Duty, jogando PES 2020, entendeu, talvez assistindo outra coisa, mas todo dia vai ser de lei assistir o Narutinho, e a primeira live é às 19, mas o resto ainda está, eu estou estipulando horário, porque está na comunidade, a votação aqui do melhor horário, e a hora que tiver mais voto, vai ser a hora que eu vou fazer as lives pra você, beleza? Espero ter sido claro, acho que eu não esqueci de falar nada aqui neste vídeo, espero ter sido direto, reto e bem sensato aqui pra vocês sobre tudo isso que vai começar a rolar na minha vida e na roxinha, e vai ser muito interessante, beleza? Deixando outra coisa clara, que eu lembrei agora, este canal é de opinião, gente, então eu vou lançar muito vídeo sobre tudo que é treta, sobre notícias, porque eu gosto de falar, gosto de passar meu pensamento pra vocês sobre as coisas que acontecem. Então eu vou misturar aí os públicos, mas você que é fiel, você vai permanecer, vai assistir todos os vídeos desse canal e vai me dar essa força, beleza? É por vocês que eu estou aqui, não estou aqui pra agradar quem ama rap, quem ama Naruto, quem ama sei lá o que, eu estou aqui pra agradar o público que curtiu minha personalidade, que gosta de me acompanhar. Vocês sabem que muito react que eu faço, eu não ganho um real com isso, então eu tenho que insistir nos vídeos aí, nos logs autorais, e eu quero falar muito sobre as notícias, dando a minha opinião, falar um pouco de política, porque é o que eu gosto de fazer, eu sou um rapper de direita, e eu quero que vocês se conheçam mais e mais da minha personalidade. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho caso você seja novo aqui. Tá tudo aí na descrição, eu espero vocês lá, amanhã às 19h, quarta-feira, dia 2. E aí E aí Obrigado.